O governo do estado decidiu dar um apoio financeiro ao hospital São José de Criciúma. Nós acompanhamos aqui essas informações recentemente e a preocupação da administração do hospital. Carol Carvalho nos explica como chega esse dinheiro. O repasse será feito pelo governo do estado. É um aporte financeiro de 7 milhões e meio de reais para ajudar o hospital São José a custear as atividades que são realizadas via SUS. Há cerca de duas semanas o hospital fez um anúncio dizendo que não estava conseguindo manter as contas em dia. Inclusive que tem um déficit mensal de cerca de 3 milhões de reais. E agora então veio esse anúncio por parte do governo do estado. A administração do hospital diz que a unidade recebe 8,9 milhões de reais por mês no contrato via SUS. E que esse valor inclui um aporte de 2 milhões de reais por mês do governo do estado. E a prefeitura de Criciúma também repassa 50 mil reais mensais. Mas o valor não tem sido suficiente porque mais de 83% dos atendimentos aqui no hospital São José são feitos de maneira pelo sistema único de saúde. É muito fácil a gente perceber a chegada de ambulâncias, de viaturas de outras cidades, não só da região carbonífera, mas de toda a Macro Sul. E agora então ficou acordado que vai ter um convênio entre o estado e o próprio hospital São José. E que esse convênio vai repassar em 5 parcelas 1,5 milhão de reais até o fim do ano. O que deve dar um alívio a esses 7,5 milhões de reais. Devem dar um alívio nas contas aqui do hospital São José. Voltamos ao estúdio. Tchau. Tchau.